Alô, alô Zona Norte! Muito bom dia! Live sexta-feira, Jeep Daruji Norte, pra Sisteli Machado Loureiro. 51, boa ideia, eu tô com ele, Marcelo Bató. Tudo bem, Bató? Bom dia, Thiagão. Bom dia, pessoal. Ó, Batão, você me falou que hoje você vai ter um trio, top trio de Compass, você vai ter Nissan Kicks, você tem uma Eco, você tem um Ford Focus. A galera da Bahia que nos pediu, o Alan, que vai ter aí uma oportunidade única pra quem quer comprar a linha nova. É isso aí? Isso aí, Thiagão. Nossa, a gente toda semana tá pedindo usado, tá usado, tá. Já tá começando a entrar, o negócio já tá melhorando, gente. Vem, vem pra cá, traga teu usado, eu vou comprar. Tá? Vamos encher o estoque aqui. Vambora, vamos lá. Ó, pra gente abrir localização fácil aí. Lembra que o atendimento é 100% digital. Você vai chamar no WhatsApp, mas tá aqui a referência. Praça Estélio Machado Loureiro, 51 boa ideia. 300 metros da ponte da Vila Guilherme. Partiu, Bató? Vamos lá. Vamos seguir que o Gaúcho tá, hoje ele tá animado, hein? Falou, Thiago, vou vender tudo. O chefe autorizou, eu vou fritar o estoque. Então, se você que tá chegando agora, talvez seja o seu primeiro vídeo com a gente, nem espera, já senta o dedo no like aí. Se inscreve se não estiver inscrito, pra não perder nada. E ativa as notificações, porque toda sexta-feira eu tenho a companhia do Gaúcho aqui. Bora lá, Bató? Vamos lá. Vamos começar de Kicks? Vamos. Tá aí, ó, pra você que tá procurando o japonês queridinho SUV compacto Nissan Kicks. Qual a versão, Bato? É um SL 2020, está com 22 mil quilômetros. Uou, tá aí, ó. Rodas de 16 polegadas. Aqui, o clássico 1.6, com câmbio X-Tronic CVTzão. Tela flutuante, olha que coisa linda. Um tablet, praticamente. 22 mil km, direção super progressiva hidráulica. Um câmbio que conversa bem com esse motor 1.6. Lembra? Um SUV compacto. Um SUV, onde eu acho que o design é um dos pontos fortes desse carro, bem legal. É um clássico japonês. Ô, Bato, o que você manda aqui? Então, ele é um Kicks SL 2020, 22 mil km, 86, 890. Quanto, Bató? 86, 890. Lembra, galera, 2020 não tá errado. É isso aí, é isso aí, é isso aí. E agora nós vamos pro próximo Ford EcoSport Freestyle. Raridade, raridade e raridade. Sabe por quê? Aqui é um 2.0 litros 4WD. Cara, aqui ó, tração 4x4. Muito legal. É animal. Eu gosto demais desse carro. A Ford com EcoSport vendeu só 600 mil unidades, cara. E a versão Freestyle, até uma curiosidade. Diferente da Titanium, que é a versão topo da gama, essa configuração é o carro que mais vende. Sabe por quê? Porque, na relação aí, o custo-benefício é o carro que mais entrega. E essa aqui, particularmente, tem um 2.0, bom pra andar. São quase 200 cavalos, se não me falem a memória, é o 2.0 Duratec de 178 cavalos de potência. Aqui ó, repetidor de seta no retrovisor. As maçanetas vêm no Sky Grey, nesse cinza maravilhoso. No mesmo tom da roda, faróis auxiliares, a grade frontal. Tudo, tudo, tudo o pack e ainda a barra superior vem no Sky Grey. É muito legal e traz uma identidade extra, né? Uma identidade bem exclusiva pra configuração da Freestyle. Pneus de uso misto aqui, os Pirelles Scorpion estão a bordo. E ó, outra coisa legal. Quando vem com esse pack aqui, olha isso, mano. Banco com todos os press-pontos em vermelho. Ó, vou mostrar um pouco pra vocês. Quando traz esse pack, ela já vem com airbag frontal, sidebags. Aqui ó, frontbags e sidebags. Então você tem um carro que tem dois, quatro, seis airbags também com airbags laterais. E pensa que é um Duratec, anda uma barbaridade. Ah, Thiago, mas aí é o câmbio de dupla embreagem embalhado a óleo, power shift. Nananina não. Quer ouvir o melhor? Overdrive, seis marchas. Malandragem. Câmbio de sete. Seis no manual e a R, o Rzinho de ré ali, ó. Here. Pronto pra você. Véi, pensa num monstrinho. É esse carro. E ainda com tração quatro por quatro. Imagina o piloto disso aqui, deve ser divertido demais. Vidros elétricos, direção elétrica, sistema de mídia da Microsoft pra sincronizar o seu celular com o volante. Comandos de som ao volante, direção elétrica, 2.0, andador. Esse é um 2015 Freestyle. Agora, Marcelo Bato, vem com a ficha técnica, KM Preço. Vamos lá. Porque essa aqui é a joia da coroa. Alô, Brasil! Corre, corre, corre. Só tem um, cara. Esse carro é muito difícil. Não é? Posso falar pra você, cara? Nem no showroom, na época da Ford, eu não vi esse carro nessa configuração mecânica. É difícil, velho. É difícil. Então manda aí. Solta a joia. Então vamos lá. EcoSport Freestyle 2015. 2.0, mecânico, 95 mil quilômetros, 47,890. Uou! Marandra, preço de carro compacto popular 1.0. Chama. Repete aí, Bato. EcoSport Freestyle 2.0, mecânico, 2015, 95 mil quilômetros, 47,890. Alô, família! Chama no zap. 11. 9, 6, 8, 5, 7, 2, 2, 0, 7. Marcelo, Bato, 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 Bato. É o gaúcho do farol de Xenon. Vamos que vamos, Bato! Parabéns, tá lindo, lindo, lindo. Agora é o seguinte, hein? Vamos no trio, trio, trio. 1, 2, 3, 3, 3. 3. 3 Jeep Compass. Ambos 2020. O mais legal. Tem mais um quarto pra lá, viu? Cê é louco, hein? Ó, por aí não tem o carro, mas aqui na Jeep Norte, cê escolhe. Como que cê quer? Quer a configuração dele na versão Longitude com Premium Pack e todos com baixo KM? Aqui tem bancos em couro, todos os assistentes embarcados, assistente de estacionamento, retrovisores eletrocrômicos, faróis com Xenon, Premium Beats lá dentro, rodas de 18 polegadas, King Lights Entry Go pra você acessar o carro. Olha, que legal. Direção elétrica progressiva. Aquele sistema, o Active Park Sense, que para o carro pra você em vagas paralelas ou perpendiculares. Telas de 8.4 polegadas, bem legal. Um acabamento Premium, 166 cavalos de potência. E lembra, hein, que no Brasil, de cada 10 SUVs vendidos, 7 são compas. Então, não quer errar? Vem pra cá. Agora é com você, meu querido Marcelo Bato. É. Solta a laradeira. Cê tava guardando as pérolas, hein, velho? É, cê tem um quarteto mágico aqui, ó. Quarteto mágico, falou tudo. Quatro compas, preto, longitude, com PEC Premium. Cê escolhe, com 7 mil quilômetros, com 12 mil, com 20 mil. Cê escolhe, aqui é a quilometragem. 129 e 900. É um carro que hoje, com esse pacote PEC Premium 0, 21, cê vai pagar 145 mil reais. Cê gostou? Chama no Zap, vale pra todo o Brasil. Alô, Brasil! Chama no 11. É 968 57 2207. Chama, bebê! Isso aí! Vamos que vamos, porque eu tenho um Ford Focus. Esse aqui, o meu querido Alan da Bahia pediu, mas ele quer um sedã. E ó, esse aqui, Alan, ele tem uma configuração bem legal, mas não é o sedã. Então, pra garotada que quer um hatchback, nós vamos achar o seu sedã. Fica tranquilo. Enquanto isso, bora de hatchback. Fala aí, Bato, configuração desse carro. Ele é um Focus hatch SE, né? Manual, 35 mil quilômetros. Véi, onde cê tá achando? É raro, hein? Onde cê tá achando essas mercadorias? É, difícil. Só na Norte, hein? Só na Norte. Cê gostou, família? Não demora não. Chama o gaúcho no Bato. Chama, chama, chama. Chama o Bato no WhatsApp e fala, Bato, eu quero. Então, ó, vamos lá. O que esse carro entrega? Todos os vidros elétricos, abertura e travas também elétricas ali na altura da manopla da porta, direção elétrica, assistente de voz pra cá, gerenciamento da tela aqui. Como o Bato falou, 30 mil km. É isso, Bato? Ó, sistema de mídia integrado, ele não tá me ouvindo, a gente já vai falar um pouquinho sobre o KM desse carro, porque é muito difícil você encontrar. Uma coisa muito legal dos produtos Ford, como todo, é construção, a qualidade da construção do painel, a qualidade do material aplicado, o nível de acabamento, as vedações. É um carro que não tem borda, ele não sobra. Eles trabalham com três vedações. Uma, duas, três. A porta, geralmente as portas dos Fox, quem olha fala, será que o carro é blindado? Ele vem com essa frente em cunha, é um carro mais bicudo. Aqui, o powertrain é interessante, porque ele é econômico. É 1.6 litros num carro compacto. 2017. E o KM, Bato? Tá com 35 mil km. Agora é hora, solta na ladeira, Bato. Solta, 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 vamos. Focus hatch 1.6 mecânico SE, 35 mil km, 59,890. Quanto, Marcelo, Bato? 59,890, 2017. Ó, Alain, você gostou? Chama no zap. Não é o seu sedã, mas esse Focus tá excepcional, hein? É. Ô, Bato, vamos agora falar um pouquinho sobre a programação do final de semana? Hoje é sexta-feira. Hoje, a gente fala, dia 16 de abril, que essas oportunidades, elas vão rápido. Então, se você gostou, não demora. Chama no WhatsApp, porque alguns modelos aqui, vou te dizer que eu nunca tinha visto, cara. Nem no showroom de zero. É. Nem no showroom de zero. Então, se você é comprador dos carros, pô, gostei, quero reservar. Vale pra todo o Brasil. Chama no WhatsApp, no DDD11. É 9-6857-2207. Chama aí, Marcelo, Bato, tá bom? Ó, agora nós vamos falar um pouquinho sobre zero quilômetro. A Jeep Daruji, ela tá, eu falo que é a frente do tempo. Enquanto muitos estão sem carro, muitos não têm o carro pra entregar, a Jeep Daruji tá montando uma mega operação nesse final de semana com atendimento digital. Pra você que tem CNPJ, pra você PCD, pra você produtor rural, poder comprar os carros com os bônus, aquele, o que seria muito próximo ao desconto do IPI, a Jeep Daruji com os carros no chão vai te atender. Só pra você ter uma noção. O Bato tava me falando aqui que um Jeep Compass Trailhawk, Trailhawk, o topo, aquele que traz tudo. Acho que não tem, né? Tem um, não tem. Não. O carro é tão top, eu vou falar pra você, cara, que ele vem com suspensão elevada, ele vem com powertrain diferente no ajuste da chave seletora do diesel. E o Bato falou que vai ter uma unidade pro final de semana com até 44 mil reais de desconto. Esse carro tem um PPS, preço público sugerido na casa de 219 mil reais e eu acho que tirando 44 vai ficar na casa de 175, alguma coisa assim. Quer calcular pro seu CNPJ? Quer calcular pra você perceber como que faz, como é que eu faço pra saber? Chama o Bato no Zap, é o 11? É 968572207. Ó, lembra aí, o WhatsApp funciona 24 por 7, 365 dias por ano. Só não demora se você chamar o Bato na segunda-feira, muito provavelmente sold out porque só tem uma unidade. E eu tenho também 21, 21 ainda, eu tenho algumas unidades a pronta entrega, tá? Já vai ser lançado agora, já estamos fazendo a pré-venda do 22, do modelo novo, mas quem quiser indo 21 com preço, eu tenho um estoque pra te entregar em 7 dias, hein? Opa! Não esqueçam disso. É o mesmo processo? Te chamam no WhatsApp? Mesma coisa, mesmo esqueminha. Aí te manda só o número do CNPJ, o resto você faz por aqui? É isso aí, e pra pessoa física também mesma coisa. CPF e vambora. Tá aí ó, e você que tá fora de São Paulo, fica tranquilo, você pode contratar a Transmasa e colocar no formato das concessionárias, no formato das montadoras, o seu frete com seguro e ter na Segonha o seu carro aí na sua cidade. Quer saber mais? Chama o Gaúcho aí no Bato, chama o Bato do Gaúcho, chama no WhatsApp no DDD11. 968572207. Já sabe, pensou o Jeep, pensou o Darug. Isso aí. Valeu Bato. Valeu pessoal. Valeu galera, até sexta que vem e vamos que vamos, acelera hein, não demora.